Começamos mais um programa Conversa com o Meu Povo. Para você que nos acompanha a partir desse programa, Dom Alberto não está conosco e me pediu com tão grande responsabilidade que sinto de poder estar aqui e pediu para poder novamente falar a vocês sobre os aspectos essenciais da nossa fé, da nossa vida, daquilo que ele conduz tão bem no seu programa, na oportunidade que ele tem para conversar de fato com o seu povo e conversar também com toda a igreja. No que diz respeito à nossa fé, Dom Alberto está na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil que está acontecendo em Aparecida e do qual temos a oportunidade também de pedir orações para que esta Assembleia, que é a reunião de todos os bispos do Brasil, de fato possa ser iluminado pela graça do Espírito Santo e assim nas decisões tomadas e naquilo que é necessário para os encaminhamentos pastorais da nossa igreja no Brasil, de fato possam ser sempre segundo a graça de Deus, segundo a sua vontade. E portanto as nossas orações a Dom Alberto e a Dom Teodoro que também estão participando e assim então vai a nossa comunhão e a nossa unidade com os nossos bispos que estão em Aparecida na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Nós então estamos falando nesses programas sobre a ressurreição de Jesus onde no programa passado fizemos um percurso da Semana Santa. A Semana Santa que tem início com o Domingo de Ramos onde é essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, assim considerada. Jerusalém que é esta grande cidade da qual então Jesus entra para que lá então ele possa fazer a Páscoa judaica com os seus discípulos e do qual é recordado no início do Tríduo Pascal na Quinta-feira Santa. É dali depois que Jesus vai sofrer a agonia no Horto do Getsemane onde João, o evangelista, nos reporta a sua oração tão bonita da qual de fato ele pede aos discípulos que possam com ele vigiar por um momento também em oração. Dali então ele é preso para que depois na sexta-feira então ele seja sentenciado por Pilatos e seja então entregue à crucificação e por um fato interessante. O mesmo povo que acolheu Jesus como rei, como descendente de Davi no Domingo de Ramos, do qual nós recordamos é o mesmo povo que depois na sexta-feira o condena à crucificação. E assim então nós percorremos o espaço de Jesus com a cruz para poder chegar até o Calvário onde então lá ele é pregado na cruz, ele morre dali então ele é descido e é colocado então no túmulo. E assim colocado no túmulo, ele então repousa ele verdadeiramente morre e esta morte não tem voz e nem vez nele. Ele morre, porém no primeiro dia da semana ainda de madrugada as mulheres que vão ao túmulo percebem que ele está vazio. E aí então começa o anúncio da grande alegria. Tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus fez e realizou durante toda a sua vida então na ressurreição tem a resposta ou seja, na ressurreição Jesus verdadeiramente ele nos mostra então o qual percurso também nós iremos ter quando nós aderimos a ele. E essa foi a preocupação também das primeiras comunidades. de poder anunciar essa volta à vida de Jesus que não tem vez sobre a... Jesus que na morte então vence e retorna à vida para poder estar conosco. Essa é a centralidade da nossa fé e da qual então nós iremos agora percorrer nos evangelhos. Para você então que quer nos acompanhar vamos procurar entender melhor quem sabe esses aspectos da ressurreição de Jesus. Quem sabe nós não temos ainda não tivemos ainda oportunidade de poder minuciosamente pegar esses textos da ressurreição por mais que os evangelistas sejam quase, quase iguais no que diz respeito à descrição da ressurreição da ressurreição de Jesus e da qual nós estamos escutando ao longo deste tempo pascal nos evangelhos, na nossa liturgia diária, da Santa Missa. Porém, entender de fato quais são as curiosidades também que nós podemos aqui perceber para que nós entendamos sempre mais a nossa fé na ressurreição. Esta ressurreição, repito, que deve ser de fato a centralidade da nossa fé, da nossa espiritualidade. Se tudo aquilo que nós somos hoje nós o somos é graças à pregação que os apóstolos fizeram da ressurreição de Jesus. É a ressurreição que é garantia de fato de que tudo aquilo que ele falou todas as promessas que ele fez então se cumpriram e se cumprirão a partir daquele então que acredita a partir daquele que tem fé. Então, meus irmãos e irmãs, nós iremos percorrer nos evangelhos os textos da ressurreição de Jesus. Todos os evangelistas falam da descrição de como os discípulos, de como os primeiros seguidores de Jesus acompanharam e viram esse fato histórico da vida de Jesus. Ou seja, quando ele morre verdadeiramente e volta para o Pai. Só como uma contextualização então no que diz respeito aos evangelhos, nós sabemos que eles nascem muito tempo depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, já quando as testemunhas de Jesus começam a morrer e portanto as testemunhas oculares, aquelas que viram Jesus morrendo, então também começam a perceber a necessidade de se deixar por escrito todos os ensinamentos e da vida, todos os ensinamentos de Jesus e da sua própria vida. Em base já a realidade das primeiras comunidades cristãs que vão se formando. Cada apóstolo forma uma comunidade, cada apóstolo então é responsável de poder anunciar e dar continuidade a essa mensagem de Jesus. Então eles perceberam a necessidade de se colocar por escrito tudo aquilo então que eles viveram, tudo aquilo que eles escutaram de Jesus para que pudesse então colocar a disposição de todos aqueles então que se começavam a preparar-se para o batismo. Como dizia no programa passado, explicando sobre a liturgia batismal dentro da vigília pascal no sábado santo, por que se faz o batismo na vigília pascal no sábado santo, é justamente para recordar que quando se era batizado nos primeiros séculos da igreja, o batismo significava já uma etapa conclusiva de toda uma preparação que era feita em base de catequeses, em base verdadeiramente de ensinamentos que eram feitos pelos apóstolos, eram feitos pelos seus seguidores e dos quais então as pessoas que aderiam ao cristianismo a partir do momento que tinham consciência daquilo que acreditavam como fé e aquilo que acreditavam na mensagem de Jesus, então eram aceitas na comunidade cristã por meio do batismo. E vendo essas necessidades então das catequeses e de se falar de Jesus, então se começa a produzir textos dos quais essa doutrina cristã vai começando a ser elaborada naquilo que era necessário, naquilo que era importante para que então essas pessoas, esses catecúmenos assim chamados pudessem se preparar para o grande momento do batismo. E assim então nós vemos que essas etapas da vida de Jesus que são descritas nos evangelhos começam então para nós a poder nos mostrar detalhes daquilo que os apóstolos queriam que as comunidades e que as próprias pessoas pudessem então perceber e entender da vida de Jesus. E assim então já que nós falamos de ressurreição nós então estamos vendo como é que a ressurreição de Jesus foi descrita então nos evangelhos e começamos então pelo evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos que é considerado o evangelho mais antigo e dos quais provavelmente Mateus Marcos e Mateus Lucas se baseiam também dele para poder compor os seus evangelhos é considerado portanto o evangelho mais antigo assim começamos por ele para poder ver como era que então o evangelista Marcos descreve esse momento da ressurreição de Jesus. esta ressurreição que nós estamos celebrando nós estamos vivendo então neste tempo pascal e que é tão necessário que nós conheçamos para que nós vivamos mais intensamente nós vivamos de fato melhor. E então se você quiser nos acompanhar pegar a sua Bíblia é muito importante poder acompanhar também na Bíblia você que está em casa então pegue a sua Bíblia e vamos juntos poder percorrer essas páginas tão bonitas da Sagrada Escritura se você quiser então nos acompanhar vamos ler o evangelho de Marcos capítulo 16 dos versículos de 1 a 19 que é justamente esses 19 versículos que resumem tudo aquilo que Marcos entendia no que diz respeito à ressurreição de Jesus então Marcos capítulo 16 versículos de 1 a 19 se você quiser nos acompanhar então ainda dá tempo de você pegar a sua Bíblia e assim então no segundo bloco nós iremos ler este texto do evangelho para que então nós possamos comentá-lo parte por parte assim poder fazer também uma contextualização que possa servir para a vida de cada um de nós então nós voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo onde nós estamos comentando sobre a ressurreição de Jesus a partir da narração dos evangelistas cada evangelista Mateus Marcos Lucas e João colocam nas suas maneiras nas suas visões como as comunidades então viam o evento da ressurreição de Jesus e começamos então pelo evangelho de Mateus o evangelho de Marcos desculpem nós que então já temos a nossa Bíblia com certeza agora nós podemos acompanhar neste capítulo 16 do evangelho de Marcos e que diz passado sábado Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungí-lo de madrugada no primeiro dia da semana elas foram ao túmulo ao nascer do sol ou seja vocês então perceberam meus irmãos e irmãs nessa descrição e nas várias traduções com certeza muitas vezes com palavras diferentes porém com sentido sempre igual temos aqui já alguns elementos que nos ajudam até mesmo a entender hoje na liturgia porque nós vivemos determinados aspectos quando nós recordamos a ressurreição de Jesus passado o sábado Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungí-lo porque passado o sábado porque quando Jesus então foi crucificado já estava começando a entrar no que é chamado de Shabbat judaico que é justamente onde os judeus recordam o dia do repouso que tem fundamento no antigo testamento onde depois da criação do mundo no sétimo dia então Deus repousou no último dia e assim então os judeus até hoje recordam o que é chamado de Shabbat como o dia de repouso o dia de descanso onde não se poderia fazer determinadas ações ou não podia se fazer determinados ou ter determinados comportamentos então naquela época Jesus já crucificado morto não podiam então ficar com os corpos ali expostos nas cruzes tanto de Jesus como dos dois ladrões também que estavam lá com ele então as pressas tiraram Jesus da cruz levaram o seu corpo rapidamente para o túmulo sem fazer os procedimentos judaicos naquela época para a preparação do corpo de um defunto e por isso então levando às pressas o corpo de Jesus ele permanece então ali sem a preparação que seria devida no rito judaico para que pudesse então entregá-lo definitivamente ao túmulo e assim dessa forma então é que esperando passar o sábado esperando passar o repouso judaico é então que se começa a pensar na preparação do corpo de Jesus e é por isso que nós percebemos então aqui na leitura do evangelho de Marcos já logo no início do versículo passado o sábado Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungilo outro elemento que nós percebemos aqui é o caráter cronológico ou seja o que é interessante é que os evangelistas chamam a atenção para a palavra madrugada de madrugada no primeiro dia da semana elas foram ao túmulo ao nascer do sol para poder então dizer meus irmãos e irmãs que de madrugada ou seja já a partir do momento em que já se entra na normalidade na cotidianidade depois do repouso do sábado judaico então elas como que estavam já ansiosas quem sabe aqui nos textos nós não temos muitos detalhes neste ponto de vista porém provavelmente essas mulheres estavam ansiosas para poder fazer os procedimentos da preparação do corpo de Jesus que deveriam ter sido feitos antes mas a causa justamente do sábado judaico então quando puderam ter oportunidade de poder ir lá elas já foram de madrugada de madrugada que recorda então aquilo que falava antes é por isso que no sábado santo na vigília pascal nós antes do domingo da páscoa nós realizamos a vigília pascal para recordar que na madrugada então as mulheres percebem já que Jesus não está no túmulo que o túmulo está vazio o túmulo vazio então é a recordação de que de fato Jesus não está lá e portanto voltou à vida ele ressuscitou porém para nós é fácil hoje entendermos o que é a ressurreição de Jesus o que de fato ele viveu e pôde realmente experimentar porém para os primeiros cristãos para os discípulos para as mulheres que acompanhavam Jesus naquela época Maria Madalena e os personagens descritos dos evangelistas quem sabe não era muito claro ainda e não era claro tanto que nos próprios evangelhos nós percebemos isso elas foram ao túmulo e interessante aqui a descrição de Marcos porque elas já caminhavam então dando continuidade à leitura elas caminhavam e diziam entre si já no versículo 3 do capítulo 16 do evangelho de Marcos e diziam entre si quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós e erguendo os olhos viram que a pedra já fora removida ora a pedra era muito grande então quando elas se aproximam do túmulo de Jesus percebem que a pedra já estava então removida é um dado interessante porque esses dados que não estão todos completos a gente vai tirando um elemento de um evangelho outro elemento de um outro evangelho e aí vamos compondo aquilo que os evangelistas gostariam de poder nos falar sobre os detalhes ou que eles gostariam de fato que nós soubéssemos daquele dia e assim então é interessante nesse fato aqui a descrição de Marcos quando pensam quem tirará a pedra para nós a pedra porque pedra naquela época os túmulos eles eram justamente fechados com grandes pedras os túmulos eram cavados nas rochas e assim não são como os cemitérios que hoje nós somos acostumados a poder ver naquela época os corpos eram colocados em cavernas eram colocados eram perfurados rochas para que então se pudessem colocar os corpos de seus familiares e parentes e assim então era sigilada aquele túmulo na pedra com uma grande pedra chegaram lá e viram que a pedra já tinha sido removida tendo entrado no túmulo elas viram um jovem sentado à direita vestido com uma túnica branca e ficaram cheias de espanto ele porém lhes disse não vos espanteis estás procurando Jesus de Nazaré o crucificado ressuscitou não está aqui veio de lugar onde o puseram mas e de dizer a seus discípulos e a Pedro que vos precede que ele vos precede na Galileia então elas entraram no túmulo com certeza para poder constatar aquilo que tinha acontecido chegando lá elas viram um anjo este um jovem é aqui dizendo um vir um jovem sentado à direita provavelmente um anjo vestido com uma túnica branca e ficaram cheias de espanto este jovem com túnica branca que nos dá a entender provavelmente que seja um anjo os anjos na Sagrada Escritura são justamente sinais de divindade são sinais do aspecto divino são os mensageiros de Deus para as pessoas o anúncio de Maria que ela seria mãe de Jesus o anjo que aparece a Zacarias no Antigo Testamento também temos vários contos várias histórias nas quais nós percebemos então a vista a vinda desses seres divinos e dos quais então nós temos consciência de que são seres divinos mensageiros divinos para nos dar então uma mensagem de Deus estando lá então este mensageiro divino o que é interessante o que vocês procuram não vos espanteis estáis procurando Jesus de Nazaré o crucificado ressuscitou ele não está mais aqui veja o lugar onde o puseram constatem vejam observem de que ele não está mais aqui mas e de dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia lá o vereis como havia dito elas saíram e fugiram do túmulo pois um tremor e o estupor se apossaram delas e nada contaram a ninguém pois tinham medo então nós vimos que essas mulheres percebem este jovem de túnica branca vestido e que diz a elas que eles não estavam aqui mas que tinha ressuscitado e que portanto pudessem dizer aos discípulos e a Pedro de que Jesus iria encontrá-los na Galiléia lá o vereis como tinha dito elas saíram e fugiram do túmulo portanto foram anunciar aos discípulos aquilo que elas tinham visto e observado vamos então da continuidade essa leitura detalhada do evangelho de Marcos que fala da ressurreição de Jesus e assim dessa forma então nós iremos vendo como é que cada evangelista ele vai então nos dizendo os modos os detalhes que eles querem que nós saibamos para poder falar da ressurreição de Jesus nós então estamos conversando sobre a ressurreição de Jesus no evangelho de Marcos onde nós percebemos então os detalhes das quais o evangelista quer que nós possamos saber no que diz respeito a esta ressurreição de Jesus as mulheres então que de madrugada vão ao sepulcro nós então entendemos e vocês percebam que sábado de madrugada vai sempre aparecer também nos outros evangelhos para mostrar que depois isso justificará para nós que o primeiro dia da semana é considerado é aquilo que hoje nós vivemos no domingo todos os domingos nós recordamos a ressurreição de Jesus e assim meus irmãos e irmãs que nós vivamos intensamente essa ressurreição de Jesus essa grande espiritualidade esta grande motivação que nos faz acreditar que de fato ele está vivo e presente no meio de nós que esta bênção então possa se estender a todos os vossos familiares a você que nos assiste e assim dessa forma que a luz do ressuscitado de fato ilumine a escuridão muitas vezes de nossa vida o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto